O que raio pensam os jovens sobre? Eu chamo Daniela Gonçalves, tenho 18 anos e moro aqui em Torres. Eu sou Diocristo, tenho 20 anos e venho da freguesia de Mestial e Monte Redondo. Eu sou Madalena Ruas, tenho 18 anos e vivo em São Pedro da Cadeira. Eu chamo-me Maria, tenho 14 anos e moro em Torres Vedras. Eu chamo-me Rodrigo Ferreira da Silva, tenho 19 anos e venho de Buenavala. O meu nome é Daniela Vaza Miranda, tenho 19 anos e moro em Ribeira de Pedrulhos, Torres Vedras. Eu sou Luana Custódio, tenho 11 anos e venho do Conselho de Torres Vedras, Cadeira de Lado. Eu sou Bernardo Veríssimo, tenho 18 anos e pertenço à freguesia de Tursicó. O meu nome é Margarida, tenho 19 anos e sou da Folgorosa, da freguesia de Mestial e Monte Redondo. Tomás Lourenço, de 20 anos, reside na freguesia de Torres Vedras. Eu costumo fazer exercício físico, costumo passar tempo em equipamentos culturais, como em alguns museus. Também gosto muito de cinema e é isso. Não tenho assim tanto tempo de ir como gostaria. Eu pratico exercício físico, idas a ensaios no rancho folclórico. Também estou a aprender um instrumento musical, o acordeão. Faço voluntariado. Este ano estou a estudar para não entrar na faculdade no ano passado. Acabei o 12º ano de 2020, mas não consegui entrar logo na faculdade. Por isso estou a estudar individualmente. Também gosto do normal, gosto de estar com os meus amigos, gosto de ouvir música. Gosto também de... Gosto de fazer artes. Gosto de fazer esculturas pequeninas ou de pintar ou de desenhar. É a parte mais de relaxamento. É mais por aí. Gosto de fazer desporto, como por exemplo patinagem, surf. Gosto de andar de bicicleta e de skate, por exemplo. Sim, eu e muitas das vezes também tento estar com os meus amigos e aproveitar ao máximo para estar com a família e também. Eu gosto de andar de skate, fazer surf e exercício. Eu, quando estou cá em casa, gosto de ir para a praia, em Santa Cruz, ao Peniche. Agora estou em Évora, na Universidade. Nós costumamos encontrar-nos lá e sair, às vezes, depois das aulas e falar ou para um bar ou para um café ou assim. Em pandemia é diferente, mas normalmente ocupo os meus tempos livres com os meus amigos, com a minha família. Gosto muito de ler, gosto de fotografia, gosto de ver um bom filme e algumas séries. A ler, a desenhar e a brincar com o meu irmão. Bem, como jovem é fácil ter tempos livres, mas entre o pouco tempo que sobra do estudo, tento optar por momentos em família, conviver, aproveitar o máximo enquanto consigo estar com os meus familiares. Tento aproveitar para viver com os meus amigos com cabeça e bom senso, porque sei que, neste momento, eu vou estar a lançar a minha vida futura. Andar de moto é o que eu gosto mais, bicicleta, praia. Eu costumo passar tempo com os meus amigos. Também faço parte da associação da minha aldeia, em que temos vários eventos. Neste momento não temos nada por causa da situação atual, mas acostumamos a ter vários almoços e também a festa anual do verão. Também costumo passar algum tempo na praia com os meus amigos e pronto. Atualmente, visto que tenho mais disponibilidade, grande parte do meu tempo é passado em casa. Quando não estou em casa ou pratico algum tipo de exercício físico, seja andar de bicicleta, jogar à bola, com os meus colegas, ali na Varz, a Varz é ótima para isso. Às vezes também leio um pouco, tento me manter informado sobre a atualidade. Portanto, vejo alguns telejornais, às vezes vejo também programas em diferido, séries, filmes, etc. Agora, com a pandemia está a ser um pouco mais complicado e se encontra-se mais condicionado, mas sim. Assim, os meus amigos são todos de torres, por isso, sim, para estar com alguém eu tenho sempre de me deslocar de carro para a cidade. Principalmente no verão, tenho um grupo muito gira e divertimos-nos muito. Não tenho o hábito de sair muito frequentemente, especialmente em tempos de escola, mas gosto de sair para encontrar os meus amigos. Não, não costumo, principalmente porque agora estamos em tempos de pandemia, o que também dificulta um bocado o facto de termos contacto com outras pessoas. Vou-me deslocando para alguns sítios, eu tenho vários amigos de sítios mais próximos, como mais longe. Geralmente as pessoas até têm mais disponibilidade à sexta-feira, sábado, por depois, no dia a seguir, não ser um dia de trabalho. Nem que seja ir a um café, ir a um bar, descontrair um pouco, falar um bocado, fazer o resumo da semana, estarmos um pouco em convívio, tentando também ludibriar este distanciamento social. Eu tenho tentado passar menos dentro das redes sociais, porque eu aborcei-me com as funcionalidades do telemóvel que estava a passar muito mais horas do que aquilo que eu até tinha percepção. Habitualmente o Instagram, mas agora estou a tentar fazer um género de um detox e decidi desinstalar durante uns dias para ver como é que corre. Estou-me passar entre duas horas, duas horas e meia nas redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Messenger. No Instagram é mais para com os meus amigos, de ver fotos, de falarmos. No WhatsApp também é mais a parte de conversas, entre coisas da faculdade e no Facebook é certas informações de certas páginas que eu preciso de estar a par. Eu não sou muito dada às redes sociais, a única que eu uso mais ou menos é o Instagram, mais por falar com os meus amigos ou para ver o que é que eles estão a fazer, mas passam-se às vezes dias em que não uso ou às vezes uns 20 minutos, meia hora. O Instagram, acho que sim, e o WhatsApp também. Na altura da escola estou menos tempo nas redes sociais, mais ou menos uma ou duas horas, mas nas férias. Talvez meia hora por dia, não... Já tive mais, mas agora tento evitar o Instagram e o YouTube. É uma pergunta difícil. Por acaso, já havia alguns comentários sobre esse tema e gostava de ter uma noção mais profunda, porque acho que vou responder às vezes, cerca de uma hora, duas horas, não mais do que isso, mas tenho a noção de que, especialmente agora em casa, a ter aulas online, vou a telemóvel inúmeras vezes e acabo por passar muito mais tempo do que gostaria. Mais é o Instagram, mas depende também do dia. Estabilizam um bocado e às vezes até põem nos jovens uma certa imagem perante os outros e querem ser iguais aos outros, o que também não nos torna originais, de certa forma. A única rede social assim que eu tenho é o YouTube. Não ponho comentários, não faço assim nada. É só mesmo ver os vídeos. O meu éitariamente o Instagram, depois também passo pelo Snap, os posts no Twitter, para tomar conhecimento assim de... Eu sigo algumas páginas de MotoGP, que é alguns desportes que eu gosto. Mais ou menos uma hora por dia nas redes sociais e a que eu uso mais é o Instagram e também o WhatsApp. O WhatsApp mais para, tanto, para comunicar com as pessoas da faculdade, como também com os meus amigos. E o Instagram é mais pelas fotografias e para partilhar alguns momentos com os meus amigos. Diria que grande parte do meu tempo, quando estou também em casa, é passado nas redes sociais, sobretudo o YouTube e outras redes sociais, calhar um pouco menos convencionais, por exemplo, a Twitch, que são plataformas de streaming. O que é o YouTube e o YouTube e o YouTube? Como é o YouTube? Museus, museus, cinema... Sempre que consigo, tento ir a teatros. Gosto mais de teatros de comédia e também gosto de ir a concertos. Eu gosto muito de ver filmes, mesmo que seja em casa ou no cinema. Começar agora que já sou mais velha, queria tentar explorar mais essa parte. Eu também gosto de arte, por isso ir a mais museus e ver mais filmes independentes e tudo mais. Ao teatro, ultimamente, não tanto, mas ao cinema, sim, gosto bastante de ver filmes e nos aniversários. Muitas das vezes, com miramos e acabamos por ir ver filmes. Eu acho que a cultura tem um papel fundamental e gostava de poder contribuir mais e de ir mais vezes. Gosto muito de teatro, não vou ver os suficientes dentro daquilo que considero. Acho que vou bastante ao cinema, até, considerando, ao romance ou, então, filmes de ação e de ficção científica. E com livros a mesma coisa. O que eu tenho de experiência de ir a concertos e teatro e exposições era muito à volta da escola. Certamente será o cinema e, mesmo assim, não sou uma pessoa de estar em espaços fechados. Isso é uma coisa que eu não frequento muito. Valorizo as pessoas de mais idade que gostem e consigo obter o potencial do teatro. Só que, a meu ver, ainda não estou nessa idade. Estou a ir a vários espetáculos de stand-up. Também gosto de ir ao cinema e, neste momento, estou a participar num projeto de teatro na minha freguesia. Cinema, por exemplo, é uma coisa que eu deixei de fazer porque existem outros meios com maior conforto. Posso poupar esse dinheiro. Os últimos espetáculos culturais que fui, acho que era mesmo com a escola. Bom, posso referir aquelas exposições ao ar livre. Sobretudo, eu noto que a minha geração é muito adepta de espetáculos humorísticos. Não existe aqui, especificamente em Torres Vedras, algo que me cative e que me mobilize no sentido de perder algum tempo. Grande parte dos espetáculos culturais, eu sinto que em Torres Vedras, são muito virados para uma espécie de uma elite cultural. Muito tempo fechado em casa e ver as coisas lá fora acontecerem e nós não conseguirmos aproveitar estes anos que muita gente diz que são os melhores da nossa vida. E também tira um pouco de leveza. Consegui ter mais tempo para fazer certas coisas que no meu dia-a-dia dizia que não conseguia fazer porque não tinha tempo. Conseguimos também nos reinventar no nosso grupo de jovens da Paróquia do Mastial em Monte Redondo. Eu acabei o secundário no início da pandemia, ou seja, o último período que eu tive de secundário foi online. Não houve baile de finalistas, não houve viagem de finalistas, não houve certas tradições que fazem parte do final de secundário. De uma maneira também um bocadinho positiva, porque nós durante a pandemia tivemos a oportunidade, para alunos, de estar sozinhos connosco mesmo. E acho que é muito importante, foi muito importante para mim, aprender a estar sozinha comigo. Eu deixei de patinar, que é o desporto que eu faço habitualmente e esse foi um dos aspectos negativos. Também deixei de estar com a minha família, pronto, devido ao Covid. E a escola em casa foi mesmo muito mal e a aprendizagem é completamente diferente. E agora quando regressámos foi muito complicado voltar às rotinas. Nós acabámos por ir falando, fazendo videochamadas e assim, mas sim, claro que afetou o nosso convívio. E como o surf foi proibido e o meu grupo é basicamente todo o surf. Ao contrário do que algumas pessoas, o que possa ser para algumas pessoas, a mim talvez até me tenha ajudado, porque consegui passar mais tempo em casa com a minha família, ter mais tempo para treinar e para me focar naquilo que eu queria evoluir. Eu sinto que a pandemia fez-me parar e ao fazer-me parar fez com que eu tivesse que aproveitar a estar comigo mesma, a aprender a estar comigo e a estar com a minha família. Mas ao mesmo tempo, teve todo o lado negativo, que perdi o contacto que tinha com os meus amigos recorrente, deixei de falar com algumas pessoas, tive que me afastar dos meus avós. Mesmo a maneira de nós socializarmos é diferente. Agora parece que irmos à rua e vermos pessoas abraçadas ou agirem normalmente, têm um carácter completamente diferente e até é estranho de se ver. Só ouço os meus colegas dizerem, estamos a perder os melhores momentos da nossa vida. Em termos sociais, porque primeiro que tudo não dá para interagir tanto com os nossos colegas. Trabalhos de grupo não tive ainda, só temos mesmo trabalhos de pesquisa individual. Os escuteiros nós passámos muito tempo a fazer por Zoom, o que também dificultava um bocado as coisas, porque não interagíamos uns com os outros, não estávamos com a natureza, estávamos sentados. Eu não gostei nada da escola online, prefiro muito, mas muito mais, a escola presencial. Tem sido um bocadinho complicado com esta situação pandémica, de estar com os avós, que é a pessoa com quem eu tento dar mais prioridade nesta situação, porque são as primeiras a que nos vão deixar, certamente. O que eu tive mais saudades durante a pandemia foi, sem dúvida, o convívio com as pessoas no geral, todas as festas com os meus amigos e os convívios, e também todo o convívio da associação em que faço parte. Comecei a ter mais tempo para mim e para fazer outras coisas que não tinha tempo, porque o tempo que perdia nos transportes e tudo mais. Eu não tive qualquer tipo de experiência universitária. Passei muito mais tempo em casa, ao mesmo tempo criei hábitos que nunca tinha criado, e isso reflete-se no bom e no mau, não é? Estando em casa, ao mesmo tempo, dei por mim, se calhar, a ler mais vezes, a ver mais filmes, a ver mais cheias, mas ao mesmo tempo, dei por mim a ter uma vida muito mais sedentária e a repensar duas vezes se deveria ou não passar tanto tempo em casa. Mas, na verdade, era obrigado a passá-lo. Depois, noutra vertente, também noto, a nível daquilo que são as repercussões na saúde mental, fiquei afetado como toda a gente. Portanto, pessoalmente, não me consigo colocar naquele lote de pessoas que ficaram extremamente afetadas com isso. Sei que me afetou, sei que contribuiu também para alguns comportamentos mais depressivos, mas afetou completamente a minha vida, dos meus familiares. Começámos a ficar muito mais tempo em casa, muito mais saturados uns dos outros. Portanto, 110%, diria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.